Música Oi, vamos vai lá na bamba, tarará Não, mentira, que hoje a gente vai fazer você se transformar em uma nerd Como é que é aquele tiktok? Em uma nerd fofa, em uma mulherão Não, isso é péssimo Em uma e-girl Então, mesmo sendo e-girl, você tem a pele bem hidratada e bem nutrida Então, tratamento antes Pra minha maquiagem durar mais tempo, porque a gente vai ter uma trabalheira nesse E eu não quero perder tão rápido Eu vou ficar com ele até de noite e gravar tudo que eu tenho que gravar com essa maquiagem Inclusive, vocês até já viram, né, em outro vídeo o resultado dessa make Bom, como tudo é temático aqui, vamos fazer os desenhos ali, ó Eu fiz um coração, uma cruz E isso embaixo era pra ser uma estrela Se bem que, é, médio, médio Amo espalhar a base Nossa, branca, né? É um pouco branca essa base, mas não tem problema Porque ela oxida depois, e aí depois ela já deixa de ficar branca Então, é sempre bom a gente observar as bases que a gente tá usando Pra ver se elas realmente oxidam Porque às vezes a gente prova na loja e ela fica na cor certa e você chega em casa e ela fica mais escura do que a sua pele Entendeu? Corretivo embaixo dos olhos pra dar aquela iluminada na maquiagem Uma disfarçada boa nas olheiras Eu gosto de passar no busto também, pra deixar essa área um pouco mais coberta E ai, meu Deus, eu sou o Charlie Chaplin da base Eu sou o Hitler Não, o Hitler é a Juliana O Hitler! Ai, meu Deus Não, não, não Tá, melhor eu parar de falar Corretivo passado, eu vou selar toda a minha base com um pozinho translúcido Sobrancelha da maquiagem Girl, geralmente ela tem alguns detalhes Elas são bem escuras na parte do final E elas começam a ficar um pouco mais suave na parte do começo Então eu preencho bem o final E o começo eu vou levando com um pincel bem levinho E movimento seguindo a linha dos meus cílios Corretivo nos olhos, porque eu vou usar uma sombra só Usando essa palheta da Dapop, que é a Sparkling Eu vou pegar esse laranja E eu vou começar a esfumar seguindo o meu côncavo ali Vou levar do início até o final E a diferença dessa maquiagem é que ela é muito esfumada Então com uma maquiagem normal, a gente esfumaria até aí e tá bom Essa aqui não, a gente vai abrir ela mais A gente vai deixar ela maior, quase chegando na sobrancelha Mas não inteira, o esfumado Você tá vendo, cara, é bem esfumado E o mesmo esfumado eu faço embaixo, bem grande Eu peguei um outro tom ali, mais vermelho Pra deixar mais marcado o meu côncavo Pra dar um detalhe, mas essa parte é bem opcional Delineado O delineado ele é reto, gente Ele não é aquela curvinha de gatinho Então na hora de você delimitar Como você vai fazer, você tem que fazer com o olho aberto Aí você encosta o pincel na parte do meio do seu olho E vai levando pro lado, seguindo um traço reto Quando você fechar o olho, ele vai ter uma curvinha pra baixo Mas quando você abrir, ele vai tá reto Fiz alguns detalhes com o delineador branco Embaixo do delineador e no canto dos meus olhos E essa parte eu tive que fazer com bastante delicadeza E bastante calma Porque eu tenho uns cílios bem no canto do olho Que atrapalha muito de fazer esse delineado no canto Mas no final deu tudo certo Blush, eu vou pegar um tom bem laranjadinho também Seguindo o mesmo tom da sombra do meu olho E eu não vou fazer contorno nessa maquiagem Eu vou focar só no blush E o blush vai ficar no mesmo lugar onde ficaria o meu contorno Ah, a ponta do nariz Eu vou deixar ela vermelhinha também Levando esse vermelhinha pras laterais do meu nariz É uma maquiagem meio... Mistura um pouquinho do coisa emo Triste com a coisa fofa E fica uma coisa assim, né? Um kawaii emo Eu amei, tô amando essa fase Bom, embaixo eu vou desenhar um coração E pra eu conseguir desenhar no máximo possível eles no lugar certo Eu vou usar a retina dos meus olhos como base Então eu olho bem pra frente E marco uma bolinha bem na parte de baixo do meu olho E é nela que eu vou fazer esse coração e duas bolinhas Sardas, sardas Só que as minhas sardas pra combinarem com o meu delineado branco Eu vou fazer sardinhas brancas assim Todo o nariz E descendo pra lateral das bochechas Na boca eu não vou passar batom Eu vou tirar o excesso de base E deixar minha boca mais arredondada Então aquela entradinha que tem na nossa boca A gente vai tirar ela E deixar ela bem redondinha Pra ela ficar com uma impressão de mais carnuda Vou passar um lip tint E colar os cílios postiços Cílios postiços é importante Gloss na boca pra ela ficar mais carnudinha Ainda hidratada A boca da gente agradece Máscara de cílios pra finalizar Ah, eu falei que eu não ia fazer contorno, né? Mas um pouquinho de contorno embaixo do queixo nunca é demais E agora vocês podem ver Essa e-girl Essa tentativa de girl descalça Meu Deus, essa roupa não dá, né? Eu acho que ninguém ia conseguir identificar com isso daqui Ainda mais dançando Macarena Esqueci Tá bom, parei Tá bom, tá bom Vamos lá A gente não terminou Então a primeira coisa é Eu vou botar uma roupinha no meu cachorro Porque ele é muito bonitinho Olha, seu cachorrinho fofo E agora bora pro armário O meu neném Ai meu Deus Faz parte Tem que botar a roupa no cachorro Bom, vamos selecionar as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa Pra gente conseguir chegar mais perto possível de uma pessoa e-girl A gente não tá comprando roupa nem montando look Tô pegando o que eu já tenho E vamos ver o que rolou Achei algumas coisinhas É claro que pra fazer isso Eu tive que dar uma misturada no meu guarda-roupa e no da Ju Ela me emprestou algumas coisinhas E no final achamos uma saia jeans Um coturno O coturno era meu Acabou de chegar Meu novo bebê Uma camiseta de gola alta Muitas correntes E no final Foi assim que eu fiquei Mas eu não fui a única a me transformar não Olha esse casalzão Brasil Que parece nanico nessa filmagem Não que não seja Mas tudo bem Tá meio manchada a minha saia Mas tá tudo bem Eu ia até fazer um penteado Mas daí eu pensei Não E esse foi o resultado final Um beijo Tchau I take you to the candy shop